É Água no Mar É Maré cheia, oh, Mareia, oh, Mareia Contam que toda tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia alumia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de Amaralina eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Quem foi quem mandou o seu amor Se fazer de canoeiro no vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá E o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor Adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora De minha senhora Desfia colares de contas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus meu amor Eu não vou mais voltar Foi pela mar Foi pela mar quem chamou Foi pela mar 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 quem chamou Foi pela mar Foi pela mar É água no mar É água no mar É maré, é ceia, oh Mareia, oh Mareia, é água no mar É água no mar, é maré cheia ou mareia ou mareia É água no mar, é maré cheia ou mareia ou mareia É água no mar É maré ceia, ô Mareia, ô Mareia É água no mar É água no mar Maré ceia, ô É água no mar É maré ceia, ô É água no mar É água no mar Também considerem uma biga